Bom, gente, vamos virar a página. Nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e a Pai de Cocal do Sul está com uma série de atividades, entre elas o Dia da Beleza, que conta com a participação voluntária de profissionais da beleza que realizam procedimentos como limpeza de pele, corte de cabelo, manicure, corte de cabelo, manicure, isso tudo para os alunos da instituição. Vamos falar? Vamos para lá ao vivo, saber como é que está o clima, como é que todos estão animados. O Rafael Niero está conosco. Oi, Rafa, boa tarde. Oi, Gi, boa tarde para você, boa tarde a todos. Todo mundo animado por aqui, está rolando muito corte de cabelo, muita coisa bacana e a gente vai contar tudo isso para você agora. Estou com a Nichelle Antunes, que é coordenadora aqui da Pai de Cocal do Sul, para falar um pouquinho mais sobre esse evento, o que foi organizado, que nós teremos nos próximos dias também. Tudo bem, Nichelle? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, a gente preparou desde a semana passada, a gente começou uma semana, uma semana especial para os nossos alunos, que de 21 a 28 de agosto, a gente faz uma semana nacional aí de prevenção, a gente fala sobre a questão da deficiência intelectual, as múltiplas deficiências e a gente aqui na Pai de Cocal do Sul, a gente tenta promover uma semana bem diferenciada para eles, com lanches diferentes, atividades diferentes. Nós tivemos uma festa noturna, convidamos uma Pai aqui da região para estar aqui conosco, grupo de dança da Unesc veio aqui e fez uma belíssima apresentação para os nossos alunos e hoje é um dia especial, porque hoje a gente chama do dia da beleza, né? Então, hoje os nossos alunos foram convidados a estar aqui na escola para ter limpeza de pele, hidratação dos cabelos, fazer os pés, mãos. Algumas cabeleireiras e barbeiros da cidade vêm fazer um trabalho voluntário aqui com a gente, a gente faz isso mais que uma vez por ano, né? Essa é uma semana especial, mas a gente faz isso algumas vezes ao ano e conta com essa parceria dos profissionais da cidade que abraçam essa ideia, né? Que também fazem esse dia ser especial para os nossos alunos, tá? Vamos mostrar um pouquinho, então, de como é que está aqui. A Nichelle vai me acompanhar aqui para contar como é que está a movimentação por aqui. Está todo mundo contente, todo mundo feliz. Aqui, por exemplo, Nichelle, o que o pessoal está fazendo nesse espaço aqui? Então, nesse espaço aqui tem o pessoal que está fazendo cabelo, corte, pintura, penteados, né? Então, são profissionais aqui de Cocal, de diferentes salões, que vêm dedicar seu tempo aqui para fazer esse voluntariado com os nossos alunos. Nós estamos, só para o pessoal ter uma ideia, no ginásio de esportes aqui da Pai de Cocal, né? Isso mesmo, aqui é o nosso ginásio de esportes. A gente acabou de ter um evento também, sexta-feira, que foi o Sopão, né? A noite das sopas e hoje a gente preparou tudo aqui para receber esses profissionais e dar, né, esse dia especial aí de autocuidado para os nossos alunos. Nesse outro espaço aqui, Nichelle, o pessoal está reunido aqui nas mesinhas e tal. Aqui, o que está acontecendo nesse outro espaço? Então, a gente tem aqui o pessoal que está esperando a sua vez para o corte, mas ali a gente tem unha, né? Então, as professoras e alguns profissionais vêm para a escola, fazem as unhas dos alunos, né? Então, agora a gente está cuidando aqui dessa parte e depois, mais à frente, a gente tem a parte da pele, né? Muito bem. Mais aqui do pessoal tratando aqui da pele, da unha. Tem muita gente agora aqui aguardando, alguns aguardando, outros já no procedimento também. E depois, hoje é o dia da beleza, né, Nichelle? Você falou que tem outras programações. A partir de amanhã, o que será feito? A gente está na segunda parte da nossa semana, que começou já na semana passada, né? Então, hoje a gente tem o dia da beleza. Amanhã a gente tem o dia italiano. Então, amanhã é o dia da pizza aqui, né? Está sendo feita uma produção de pizzas doces, salgada para eles. E amanhã também a gente já vai ter uma tarefa surpresa, porque quarta-feira, que é dia 28, que termina a nossa semana, a gente tem uma gincana muito especial aqui na escola, né? Nessa gincana a gente tem equipes que são concorrentes, que vão ter atividades físicas, que vão ter atividades recreativas, desenho, pintura, conforme as habilidades. E aí também a equipe premiada vai receber aí um prêmio, que é um passeio, um piquenique num sítio, né? A equipe que ganhar em primeiro lugar. Então, todo mundo se mobiliza para fazer uma semana, de fato, diferenciada do cotidiano que a gente tem aqui em sala de aula, né? As atividades que normalmente eles executam. Maravilha! Tem muita gente aqui envolvida. São quantos voluntários, gente, participando aqui do evento? Hoje a gente tem oito voluntários o dia todo, né? Que alguns estiveram aqui pela parte da manhã, alguns agora a parte da tarde. E a gente agradece muito, né? E convida para a próxima oportunidade, que eu acho que quanto mais a sociedade se mobiliza por uma PAI, que é algo que beneficia o município como um todo, né? Eu acho que é um trabalho de formiguinha. Quanto mais a gente vai juntando pessoas que se propõem a dedicar um pouco do seu tempo para fazer um bem ao outro, isso vai se tornando cada vez maior, cada vez melhor o serviço que a gente oferece aos alunos. E a nossa gratidão imensa àqueles que já estão aqui conosco. Com certeza. Michelle, obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui em Cocal do Sul. Mais uma vez, obrigado por receber a gente. Muito obrigada por sempre estar aqui, né? Cobrindo as nossas atividades. E é isso, a gente está aqui fazendo sempre o melhor, porque a gente acredita que os nossos alunos merecem sempre o melhor. Muito bem, gente. Então, um pouquinho aqui da PAI de Cocal do Sul. Conversei com a Michelle, que é coordenadora da PAI e também quem encabeça esse projeto. Hoje, o dia da beleza e a gente pode contar um pouquinho do dia a dia aqui dos alunos da PAI de Cocal do Sul. Eu volto com você, viu, Gi? Valeu, Rafa. Estamos de olho no que o povo do sul de Santa Catarina está fazendo, né? Suas ações bem bacanas. Parabéns, a Michelle, a todos aí da PAI de Cocal. Então, vamos lá.